É expresso Mais sucesso Bateu, bateu aquela saudade Ô, saudade Pode arrastar as cadeiras aí Vem chegando, vem chegando Essa tarde Live em Vila Ventura é expresso Certo, Paulo Você acha que eu jamais iria me recuperar Se eu não, não vem, eu não vou mais chorar Já pra quem eu presto, tá desilusão Agora tô legal, saindo por aí Fazendo minhas festas, eu não tô nem aí Pego, não me pego, só quero curtir Beijar na boca e me divertir Saudade, até tenho vontade de te ver Mas não imagino contar pra você Saudade, até tenho vontade de te ver Mas não imagino contar pra você Saudade, até tenho vontade de te ver Mas não imagino contar pra você Saudade, até tenho vontade de te ver Mas não imagino contar pra você É expresso Canta, dedos de ouro Tá com saudade, a ficha caiu O que perdeu, se arrependeu Não deu valor Passou, passou A minha consciência é limpa Todo mundo sabe Todo mundo viu E se hoje você chora Não esqueça que um dia você riu Foi você que jogou fora Tá sofrendo agora Porque você mentiu O seu tempo já passou Chega de caô Que você caiu Tá dizendo que me roubar Pode parando Só você não percebeu Que você caiu Você caiu Tá dizendo que me roubar Pode parando Só você não percebeu Que você caiu Você caiu Da minha vida Você caiu Cucotinha Tá com saudade, a ficha caiu O que perdeu Se arrependeu Não deu valor Passou Passou A minha consciência é limpa Todo mundo sabe Todo mundo viu E se hoje você chora Não esqueça que um dia você riu Foi você que jogou fora Tá sofrendo agora Porque você mentiu O seu tempo já passou Chega de caô Que você caiu Tá dizendo que me roubar Pode parando Só você não percebeu Que você caiu Você caiu Tá dizendo que me roubar Pode parando Só você não percebeu Que você caiu Você caiu Você caiu Tá dizendo que me roubar Pode parando Só você não percebeu Só você não percebeu Que você caiu 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 Isabel, Moraes, Jesus, o que você tem que ver? Eu achei você, eu tenho você Tome sozinho na balada, três, quatro Alô, Ricardinho, alô, Miguel Alô, Petinho, Inga, Borguinha Alô, Mimoso Alô, equipe de Jardim, saudade de vocês Galera da Void Digital, aquele bem especial Jean, Felipe Aos monstrinhos, aos grupos do WhatsApp do Calagas E hoje pra vocês, vem Ela me deixou aqui sozinho na balada Pegou o carro, voltou pra casa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Ela me deixou aqui sozinho na balada Pegou o carro, voltou pra casa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Olha só Confesso que no começo Eu fiquei atucanado Lembrei do nosso passado e tudo que a gente sonhou Quem mandou não toma conta Quem mandou não ter cuidado O coração descontrolado por outra Ela se apaixonou Ai, eu amei Eu beisei Em outro mel Me lambusei Ai, eu me envolvi Eu me entreguei E pra casa Eu não voltei Ela me deixou aqui sozinho na balada Pegou o carro, voltou pra casa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Vai embora, vai embora, vai Confesso que no começo Confesso que no começo, meu moço Eu fiquei atucanado com tudo aqui, hein Lembrei do nosso passado e tudo que a gente sonhou E quem mandou não toma conta Quem mandou não ter cuidado O coração descontrolado por outra Se apaixonou Vem, vem, vem Ai, eu amei Eu beisei Em outro mel Me lambusei Ai, eu me envolvi Eu me entreguei E pra casa Eu não voltei Ela me deixou aqui sozinho na balada Pegou o carro, voltou pra casa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Ela me deixou aqui sozinho na balada Pegou o carro, voltou pra casa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Ela me deixou aqui sozinho na balada É, rapaz Disse que me viu dando moral pra mulherada Se deu mal, hein Se deu mal Ela me deixou aqui sozinho na balada Alagaço e a expressa Disse que me viu dando moral pra mulherada Eu tava nada, eu tava nada Agora solta aquela buzina do amor de rodeio Vamos soltar aquela buzina Ô, mimoso, vai! Laço do meu coração armado A participação do mimoso aí, ó Posso esquecer aquele amor de rodeio Cheguei a perder o fone aqui, ó E o meu coração cada vez mais apaixonado Bora pro bailão do Expresso Velação do meu coração armado a pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da baraca deixa os peregos soados E o meu coração cada vez mais apaixonado Semana toda me vejo com saudade imaginando Olho do bailão do rodeio, eu vi você me olhando Por que o tempo durou, pois sonho no último dia Tá na hora de sexta-feira, eu juro que não sabia Quando eu te encontrar, de novo a gente se atraca A dor do amor vou curar, fazendo amor na barraca Joga o laço, vai! Laço do meu coração armado A dor do meu rodeio, eu posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da baraca deixa os peregos soados E o meu coração cada vez mais apaixonado Mas que balanço bom, Gabriel Cadê aquele pandeiro? Cadê aquele? Eu não sei Tá lá, tá lá em cima lá, pega o pandeiro lá, tu é Expresso No calendário do amor, outro rodeio chegando Você laço com o peito, paixão que tá combinando Tua imagem não sai, tu tá daqui igual chiquete Meu coração é um vôlei, ali na boca do Bet Quando eu te encontrar, de novo a gente se atraca A dor do amor vou curar Laço do meu coração armado A dor do meu rodeio, eu posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da baraca deixa os peregos soados E o meu coração cada vez mais apaixonado Olha, naço do meu coração armado Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da baraca deixa os peregos soados E o meu coração cada vez mais apaixonado Vamos jogar pra cima Sobe, 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 sobe esse preço Relaxou meu coração A mata pegou no meu Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os prenegoçoados E o meu coração cada vez mais apaixonado Não sou meu coração A mata pegou no meu Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os prenegoçoados E o meu coração cada vez mais apaixonado Vamos botar um pouco aqui, olha Eu não posso esquecer aquele amor de rodeio E o meu coração cada vez mais apaixonado Eu não posso esquecer amor de rodeio Segura outra pra mim, Rodrigo Vai! Olha lá Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro À meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Sabe aquele jeitinho? Eu estou te olhando e te beijando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Não lembra da gente Me chama que eu vou Não sou pra dançar Ele é nada Entre o banheiro Embaixo do chameiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Será deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu não sei se você tá carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Não lembra da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou Não sou pra dançar Ele é nada Desde o banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Não lembra da gente Me chama que eu vou Não sou pra dançar Ele é nada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem, bebê Vai, vai, vai Bora, balançar Vai É macho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco Ela tá encostando Eu sou louco E sem coração E quando ela liga Eu nem dou atenção Eu mando logo Eu mando logo A localização Hoje Hoje vai ter festa No colchão Gata Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa A balada As amigas Me ajuda Comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido É meu astro É diferente É diferente É espécie Diferente de tudo Diferente de todos Dedos e ouro Passamos em mil pessoas Tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Ela tá encostando Dizem que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu mando logo O que é, Gabi? Eu mando logo A localização E hoje Vai ter festa No colchão Ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa A balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Mas ela roda As filhas A cidade inteira Pra ficar comigo E eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa A balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido É Gabriel da Santa Isabel É Gabriel da Santa Isabel É Gabriel da Santa Isabel Eu não vou virar porque aqui não veio Por que aqui não? Ah, aqui dá não Dá, dá sim Aí, ó Vem Ah, rapaz A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muitos soldeiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muitos soldeiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem pegada diferente Eu sinto conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muitos soldeiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muitos soldeiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos O meu amor é escondido, vai. É isso aí. Ontem foi uma hora aquela festa que eu te vi Sentada num cantinho sozinha ali É tudo pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Me por aproximar, meio que de intrus Me cuide o cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se trouxou com o meu pela primeira vez E foi paixão, me faltou E a solução acabo de encontrar Vamos amorar escondido Pra que tanto tempo perdido Juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado com a print dele A gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Vamos amorar escondido Juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Legenda por Sônia Ruberti